Como é o nome do grupo? Long Brothers Long Brothers É uma associação ao Long Board, né? É uma brincadeira Claro Quanto tempo que ele tá aí? Aqui no Echão a gente começou esse ano, esse evento, né? Mas o grupo já existe há uns dois anos E é todo domingo, né? Todo domingo E não só no Echão Quando tem evento em outros locais Como a Hermida e etc A gente leva a nossa tenda e leva toda a nossa galera pra lá Que legal Além de tudo a gente ajuda a prestigiar também os eventos na mesma hora A mobilização é o que? Rede social? Como é que é? É, a maioria das vezes é rede social Tudo começou lá e é onde a gente tá na fincada das nossas raízes A mulher Velho, isso aí começou com quatro pessoas no parque da cidade Olha só o tanto de gente que já tem Agora virou uma sociedade Tem em Brasília A gente tem um grupo no Facebook Que é fechado Você tem que conhecer alguém pra ele te chamar Massa Todo domingo a gente tá aqui, tá? Tem desde a galera que começa, iniciante Até a galera que representa Brasília Como os fãs gelos no mountain board Tem a galera do Downhill Tem a galera do Downhill Tem a galera do Downhill Slide Então tem uma galera boa De Brasília E o bom daqui é isso, né? É esse clima de família E tá curtindo sempre Pode ser carving Pode ser mountain Pode ser long Skate Qualquer coisa O importante é curtir a vibe com a galera Massa, e hoje é festa junina? É, hoje é o Arraié Que é a nossa galerinha A gente fala pelo Facebook Bota vídeos Incentiva Porque A pessoa passa o tempo inteiro Principalmente em Brasília Trabalhando Usa isso aqui como uma válvula de escape Né? Massa E fica um convite pra qualquer pessoa Brasília não é só terno, né? Que bem que eu tô bem acarado, hein? Tá ótimo! Let's go!